É, tá de foguete agora, hein? Leva uma garupa aí pra me dar um jet. Ana, tem que comprar dois pés e ir pra pôr ali, aí dá pra levar alguém, não dá não? Deixa eu dar um pião aí pra ver como é que ela tá. Deixa eu ver se tá da hora. Tá confusando aqui, mano. Calma aí, rapaziada. Grava andando aí, grava andando. Rapaziada, tá com o sábio, tá com o rio. Essa é a nova bike do Cepth. Faz quantos dias que nós pegaram? Fazer uma semana. Fazer uma semana. Tá de baixa nova, tá da hora, é? Claro, tá chave. Dá o pião? Dá o pião, é. Tem freio? Não. Quero? Não. Vai lá, João, sem medo. Por que ele roubou a lata do outro? O Miguel falou que eu dei pra ele? Meu Paulo, não dei pra ninguém, não. É. Eita. Eita. Eita, mentira. Calada. Sai daí, Guilherme. Ai, mostra aí, cara. É, você que não aguenta subir, tio. Minhas pernas batiam aqui se eu pedalar. Eu vi. Ah, amigo. Zera, tá. Rapaziada, essa aqui é a nova bike do Cepth. Tá zero no plástico. É louco, mano. Essa tá chave. Tá. Mas essa daqui é mais pro seu tamanho mesmo, não consigo pegar lá. Ficou teu riote naquele vidro lá. O que é isso? Só passou. Pet, chega aí, chega aí. Chega aí. Só o Pet, só o Pet. Por que é só o Pet? Só ele. Deixa eu escutar, gente. Não, sai fora. Se é o que menos tem que escutar, já sai fora, já. Eu tava vendo. O que que você acha de nós dar aquela sua bike antes da Puglera? Não dá, não dá. Bora. Pra que você vai ficar feliz? Claro, filho. Mas tem que arrumar ela, né? E aquela é rápida? Dá, é. Lembra no dia que lá que eu se deitei? Que eu fiz de rios? Corre, tá? Tá. Mas essa aqui corre mais que eu. Você acha? De chilena. Eu corre, né, filho? Ela é de marcha, ó. É. Marcha é melhor ainda. É 21. 21. É, é verificidade. Vê de veloz. Ô, Gui, você tá sem bike? Tá precisando ir na bicicleta, né? Vai levar as 9h na garupa. Vai levar sua namorada na garupa quando você pegar a sua? Eu já sei que ele vai levar. Tem. Eu já sei que ele vai andar mais. O Richie levou logo a namorada dele na garupa. Você vai arrumar a namorada quando você comprar? O que? Vamos jogar hoje. Ó, Isaac, arrumou logo um tabuleiro pra jogar dama. Vamos jogar uns graus? Vamos jogar depois? Já, já? Ó, rapaziada. Chave. Ó, vamos fazer assim, ó. Quem me derrotar nesse daí ganha um menino de chilena. Boa. Porque é difícil derrotar. Você é bom? Sim. Então eu vou jogar contra você. Quero ver então. Marcha, combinado. É isso, rapaziada. Próximo vídeo nós vamos jogar isso aqui. Ô Gui, você tava pensando aqui em dar aquela bicicleta antiga do pé de piscina. O que você acha? Não sei. Você vai gostar? Mas ela tá toda zoada. Você já viu como ela tá? Tá zoada, né? Ah, pô, parece que eu me engeri ela. O que você acha? Você quer ela? Quer. Mas tá zoada? Tá sem freio. Tá bom. Ó, tem duas opções. Você pegar ela do jeito que tá ou você esperar nós arrumar ela? O que você acha? Você quer do jeito que ela tá? Eu também. Quer? Então tá bom. Eu quero o banco também. Tá. Então vamos lá buscar lá, né? Pra aquele que é a bicicleta que tá. Baixa, rapaziada. Olha o goleta como tá, ó. Quem aí lembra do gol, filho? O bagulho tá guardado. Ixi, tá trancado aqui, rapaziada. Mas não, tá aberto. Olha o gol como tá, Guilherme. Você é louco. O bagulho tá nada, rapaziada. Deixa eu mostrar o gol pra cima. O gol tá uns dias já guardado. A gente lavou ele esses dias. Os rodando pretinho. Olha. Limpo, limpo, limpo. Quer andar de gol, Gui? Agora? É, agora. Bora, andar de gol? Quer andar de gol? Vou pôr ele pra fora. Bora. O que é, João? Tá, pô. Tá, pô. O que, João? Com o pico ali, João? Tô vendo nada. Aqui, João. Eita, tem um pipão ali. Não dava pra ver nada, rapaziada. Tava mal só. Ô, pera aí. Tá no meu quintal, é meu, João. Tá pleura perto. Olha o tamanho desse pipa, cara. Mano, eu queria dar o rolê pra ir de gol. Calma aí, como que tira? Calma aí, tá travado aqui. Não, mas tá travado no estirante. Nossa, é logo um pipão. Eita. Caralho, esse aí tá chave? Nossa, tá pancada, tá? Era de quem? Era meu. Era seu? Eita, mentira. Era de quem esse aqui, Gui? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse pipão. É meu, filho. Era seu ou nada? Não, devolve, deixa eu ver. Quem, pega aí? Tá aqui, é meu. Não era seu, nem vi você empinando o pipão. Não, não, filho. Não, você nem tá movendo, filho. É um bubentão educado. Ó, era de quem esse pipão aqui? Era o quê? É meu, foi meu. Era de quem? Calma, era de quem? Um, dois, três, quatro, cinco donos, cinco donos. Ó, o Richard foi verdadeiro, ele é o único que vai ganhar o pipão. Quem acha que é justo eu dar pro Richard? É justo, né? Você acha... Quem acha que eu não tenho que dar pro Richard, dá um grito. Quem acha que eu tenho que dar pro Richard e não grita? E aí, Petra? Rapaziada, tem que dar pra quem esse pipão? Nós acabamos de pegar. Não, calma, calma. Ô, pera aí. Não, calma, calma aí. Pera aí, pera aí. Solta aí, solta aí. Solta não, não quebra não, não quebra não. Solta aí, solta aí, solta aí. O pipé é meu, não era de ninguém mesmo, então eu vou pegar pra mim. Não vai dar treta na favela. Vou guardar, rapaziada. Vou guardar ele no gol aqui. Não era de ninguém, então eu vou pegar pra mim. É, esquece. Nossa, aqui a turma logo um pipa, estoura. Vamos atrás da bike, Gui? Bora. Rapaziada. E aí, Petra? Vamos dar a mesma bike pro Guilherme? Vamos. Demorou. Vamos lá buscar, Gui? Fecha aí o portão aí. Rapaziada, vou mostrar a bike pra vocês. Pra vocês verem como o bagulho é nave. O bagulho tá nave, tá? Só que ela tá toda zoada, mano. Só tipo, tem que pintar. Você falou que tá na nave, depois... Tá na nave porque ela é rápida, mas ela tá zoada. E aí, Petra? Pega ou não pega a bike? Não, mostra pra ele ver como é que tá, então. Ok, mas se você se arrepender depois? E querer devolver? Depois não. Porque ela não tá tão legal. Ela tá andando, Petra, pelo menos? Só colocar o banco, a caneta... Mas esse aqui tá solto. A caneta, esse aqui. A caneta. E isso, ó. E aí, só o pneu de trás. Dá pra andar. E tem dois pneus novos, né? Ok. Eu falei pro Guilherme pra gente levar pra arrumar, mas ele falou que já quer. Quer? Você quer levar pra arrumar? Levar pra arrumar é ruim, porque tem que esperar a do Luan voltar. Porque a do primeiro, a do Petra foi pro conserto. Aí agora a do Luan foi pro conserto. Vamos lá ver como é que vai. Vamos lá, então. É isso, rapaziada. Vou dizer que vamos finalizar esse vídeo por aqui, né? É. Resgatamos logo o pipão, o estouro. Mas vou finalizar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo é o Petra do Novo Cicleta dele pro Guilherme. É, porque se já tem essa aí, ajuda ele, né? Não fortalece o outro. É isso, então, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Que é muito importante. Resgatamos logo o pipão, latão ali. É um latão aqui, né? É um murchão. Tem que apertar o bagulho daqui, Petra? Sei lá, mas o bagulho é nada. E é isso, rapaziada. Deixa bastante like. É, é um latão, sei lá. E comenta aí se o Guilherme merece ganhar uma bike. Marcha, firmeza? Petra tá sendo humildade. Vai dar uma bike pro moleque pra fortalecer. Marcha, vambora. Marcha na marchinha. Acompanha.